Ebandaê, Ebandaê, Lá vem o caboclo Trazendo o seu achochó Cozido e na casca de coco O toque do agueira sob a jurema Abre os caminhos pra saudar o caçador O vaga de caixa arrepio o ará A lua e o olho, oque, oque, aro A xochó e melassu na gamela A lua e vela acenda pro senhor E da mata, refletindo o amor no alheio Afirma a vibração do couro no xirê Forjando o defensor da terra Flecha independente pra vencer a guerra Flecha independente pra vencer a guerra E o lua e a la que treve Ele o defeiticeiro Certeiro é seu ofá Que fez perpetuar os atabaques do terreiro E o lua e a la que treve Ele o defeiticeiro Refúgio pra brincar A resistência Filho teu não presta continência Firo o querer Afasta o mal na travesia No juremê, no juremá As sete linhas Essência acabou lá Luz do meu caminhar Guerreiro ao luar A fé da Bahia Em Padre Miguel Tia Chica me acolheu nos braços E batistou, guiou meus patos A fé padroeira do santo flechado Batu que é um dom Que aprendi desde o inilo Tambores que passeiam pela marcação Parada de mestre regendo o destino O que era né, porque é maol Ele é quem manda no meu ocã Ele é essa de ocã O santo forte Eu sou mocidade, batu cada dia Eu só sei o que faz Diretamente de Padre Miguel Alô da cidade É o show bateria Toca, não existe mais quente Adoro Nossa! O toque do aguerê sobre a dilema Abre os caminhos pra saudar o caçador O pata de caixa arrepioará A lume ouve O que, o que? A xoxô! A xoxô e melação da camela A lua e vela acesa pro senhor da mata Refletindo o amor, glariê Afina a vibração do forno do xerê Rojando O defensor da terra Flecha independente pra vencer a guerra Flecha independente pra vencer a guerra É o lua e vela acesa É o lua e vela acesa pro senhor da mata E vela acesa pro senhor da mata Vem cá A resistência Filho teu não presta continência Viro querer Afasta o mal Na travessia E vela acesa pro senhor da mata E vela acesa pro senhor da mata E vela acesa pro senhor da mata A o gana acesa pro senhor da mata E Harry Leta E gana E vela acesa pro senhor da mata E vela acesa pro senhor da mata E vela acesa pro senhor da mata Salve mocidade independente de Padre Miguel Aí, geral, bora leixo geral Ó, e é uma flecha só Adoro